Fala galera, eu sou o Eduardo Azeredo, tá começando mais um vídeo aqui no Papo de Atirador e o vídeo de hoje é dedicado aos revolveiros. Se liga! Pois é galera, infelizmente eu falo pouco sobre revólver, muita gente acha que ah, eu não gosto, o Eduardo não gosta de revólver, ele só fala de pistola. Não é isso. A questão é o seguinte, o meu dia a dia é muito mais direcionado a pistola, a pistola é meu tipo de arma de preferência para porte, para uso no geral, mas eu sou um apaixonado por revólver. A minha única reticência com revólver, quem acompanha o canal há algum tempo sabe disso, que eu já falei várias vezes eu não sou o defensor do revólver para porte, tá? E por quê? Um dos motivos principais, tem outros motivos, mas um dos motivos principais é a baixa capacidade de munição a pronto uso, tá? Você pega um revólver aí, um revólver grande que dê para porte, ele vai ter aí 7, 8 munições a disposição no tambor. E por questão de vivência, experiência pessoal, experiência de várias pessoas que estão ao meu redor, dependendo da situação, isso pode ser pouco, tá? Eu jamais abriria mão de uma arma com pelo menos 12 munições no carregador, entendeu? 10, 12 munições no carregador à disposição, a pronto uso para mim isso é obrigatório, tá? A questão pessoal, como eu já falei, por questões pessoais, vivência pessoas que já precisaram trocar muitos tiros na rua e passaram as suas experiências para mim também e por isso eu não defendo o revólver para porte. Mas eu respeito demais as pessoas que preferem o revólver para porte. Aliás, quero deixar um abraço para o Thiago Nascimento, que é um grande parceiro meu, é o parceiro de instrução aqui no Tático Alchute Clube de Tiro. Ele porta revólver no seu dia a dia, então... E ele que deu a sugestão desse assunto que eu vou falar hoje para vocês. Que é o seguinte, o que eu tenho visto com muita frequência. O revólver, ele tem uma fama muito forte pela sua facilidade de operação, né? Você não precisa dar golpe, não precisa fazer nada demais, é só apertar o gatilho e sair atirando, né? É uma arma fácil de atirar e com fama de pouco suscetível a pane, tá? Que é um fato, mas há algumas controvérsias quando a gente fala em relação à qualidade da munição, a munição velha, entre outras coisas que podem gerar panes catastróficas no revólver, tá? Um embuchamento, por exemplo, com a munição velha, acabou o seu revólver, virou um peso de papel e isso é uma coisa que tem grandes chances de acontecer. Em pistola também, mas em revólver, por algumas características, tem uma suscetibilidade um pouco maior para acontecer. A munição fica mais exposta, pega mais umidade, mais uma série de coisas e isso pode ocasionar esse tipo de problema com um pouco mais de facilidade no revólver. E o que eu tenho visto muito algumas pessoas fazendo é para aumentar, entre aspas, a sua sensação de segurança com o revólver na cintura. Vocês já devem ter ouvido falar em tambor menos um, tá? O que é esse tambor menos um? Eu vou pegar aqui a munição de manejo da NoBullet, obviamente por questão de segurança, para não correr risco de ter um disparo acidental, alguma coisa assim. Aliás, recomendo a todos vocês, quando forem fazer aí seus treinamentos e tudo mais, que usem munição de manejo. Você, por causa dessa borrachinha aqui no fundo, você acaba preservando aí o seu percussor, né? Ele não fica batendo a seco, não fica batendo no nada. Então, o que seria o tambor menos um? É isso aqui, ó. Tá? Por que que algumas pessoas acabam aderindo à prática do tambor menos um? Por um seguinte, o revólver, quando ele cicla, lembrando que eu tô com munição de manejo, tá, gente? Por isso que eu vou estar apertando o gatilho e tal, não tem nenhum risco iminente aqui. Quando o gatilho é acionado em ação dupla, vou deixar o vídeo aqui em cima, pra quem ainda não sabe a diferença entre ação simples e ação dupla. Então, quando o revólver tá em ação dupla e você aciona o gatilho, o tambor vai girar em sentido anti-horário pra trazer a câmara seguinte pra posição de disparo. Então, o que que as pessoas fazem como falsa sensação de segurança? Já vou explicar o porquê do falsa sensação de segurança. Colocam como câmara seguinte justamente a que tá vazia. Que aí, quando o tambor girar, quando o tambor girar, a munição, a câmara que vai vir pra posição de disparo, vai ser a vazia e, consequentemente, não vai ter disparo. Qual a vantagem disso? Vantagem entre aspas. Se tiver um acionamento de gatilho involuntário, por exemplo, o cão vai bater numa câmara vazia. Consequentemente, não vai ter disparo. Tá, ok. Mas qual a possibilidade disso acontecer? Um disparo acidental por acionamento do gatilho. Cara, se você pegar os revólveres que tem no mercado, praticamente todos os revólveres que tem no mercado, claro, salvo algumas raras exceções no mercado internacional. Você pega alguns revólveres aí, importados, que eles têm o gatilho um pouco mais leve, mas continua sendo um gatilho pesado. Então, a possibilidade de você apertar o gatilho sem querer e conseguir fazer esse acionamento, cara, o gatilho de revólver é muito pesado. É muito pesado, tá? Então, por que eu tô reforçando essa questão do gatilho pesado? É praticamente impossível você, sem querer, acionar o gatilho de um revólver. Então, qual a necessidade de deixar uma câmara vazia? Nenhuma. A única coisa que você tá se ocasionando deixando uma câmara vazia é você tá tirando uma munição de uma arma que já tem pouca munição. Esse aqui, por exemplo, é um RT-82. O RT-82, o tambor dele disponibiliza seis munições. Seis disparos aqui a pronto uso. Então, se eu for usuário dessa técnica do tambor menos um, eu vou ficar com cinco munições. É pouco tiro pra cacete. Vai ter muita situação, pode ter muita situação, em que essa munição vai acabar muito rápido. E a gente sabe que, especialmente no revólver, você recolocar munição no tambor é uma prática lenta. Ah, Eduardo, mas eu tenho jet loader. Tá? É lento. Isso compara o tempo que você tá espetando um jet loader com o tempo que você tá trocando o carregador numa pistola. Então você tá com menos munição numa arma que é demorada pra trocar, pra colocar mais munição. Olha o risco que você tá se impondo por causa de uma falsa sensação de segurança. Gente, não tem a menor necessidade e é perigoso você ficar com menos uma no tambor. Vamos lá, galera. Vim pra pista agora pra mostrar pra vocês a operação, como funciona na prática esse método de tambor menos um. Se vocês observarem aqui, tambor com capacidade pra seis munições, uma câmara vazia, tá? E eu vou visar aquele alvo ali que tá com a refém. É uma coisa até muito engraçada. Eu vejo de forma muito recorrente em estande. Até uma curiosidade, uma besteira pra falar. Eu vejo muita gente atirando no refém. Cara, é pra acertar o vagabundo, não é pra acertar o refém não, tá? Voltando à programação normal. Então, uma câmara vazia. Lembrando, na hora de posicionar aqui a última munição que tiver com a câmara vazia à direita vai ser colocada na reta do cão, tá? Então, fechei aqui o tambor. Se vocês observarem agora, a câmara seguinte, lembrando que o tambor gira em sentido anti-horário, então, quando eu acionar o gatilho, o cão vai bater na câmara que tá vazia. Obviamente, não vai ter disparo. Então, esse é o objetivo do tambor menos um, que eu não concordo, deixando aqui bem claro, tá? Vamos lá, vamos atirar. Deu pra observar? Acionamento completo do gatilho, em ação dupla, bateu na câmara vazia, obviamente não houve disparo. Agora vou aproveitar, né? Vamos atirar o resto. Cinco disparos realizados, tá? Todas batidas aqui. E a câmara vazia aqui na ciclagem. Eu bati mais uma vez nela propositalmente, que eu quero que vocês vejam, eu quero que vocês percebam o seguinte. Situação de defesa, quem já passou por situação de reação armada, situação de assalto, qualquer coisa do tipo, sabe do que eu estou falando. Infelizmente, já vivenciei algumas vezes. Tenho relatos de muita gente que já vivenciou uma ou mais vezes, especialmente meus amigos lá do Rio de Janeiro, né? Puta que pariu, minha cidade tá perdida, tomada pelo crime, infelizmente. Mas, assim, uma situação real de defesa, o pico de adrenalina que dá, a demora que a gente tem pra leitura do cenário, quem já vivenciou sabe, que não é, ah, começou um assalto, ah, um assalto, bora. Não, você demora um tempo pra interpretar aquela situação, pra o seu cérebro absorver que realmente é uma situação de crise e que realmente você precisa tomar alguma atitude, nem que seja se esconder embaixo da mesa. Mas você demora pra interpretar. Então, você colocar mais um fator de demora na sua vida, que é o fato do primeiro disparo não acontecer, na hora do pico de adrenalina, na hora do nervoso, você não vai lembrar que a primeira câmara tá vazia. Então, é mais uma variável de risco que você tá impondo, colocando em risco a sua segurança aí de quem tá com você. Então, mais uma vez, reforçando, não usem esse método de câmara menos zoom. É uma coisa que só serve pra colocar a sua vida em mais risco, tá? Confie na sua arma. Você sabe que o gatilho é pesado, que não vai ter um acionamento involuntário. Bota um bom coldre. O coldre, uma das funções principais do coldre, é proteger o gatilho, pra que não haja um acionamento involuntário dele, além de manter o posicionamento da arma na posição que você quer que ela fique, né? Então, se cerque de coisas realmente válidas pra proteger a sua vida, pra te deixar seguro e confiante com esse revólver que você quer portar. Beleza, galera? Então, a dica que eu queria passar pra vocês é essa. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que quem usa revólver tenha interpretado da forma que eu quis passar a mensagem, tá? Lembrando, mais uma vez reforçando, não gosto de revólver pra porte. Mas se você tem, optou por um revólver pra porte, treine muito. Porque, lembre-se, você tem menos disparos à disposição. Então, a sua efetividade com a arma tem que ser muito maior, muito maior em revólver do que a galera que tá com pistola. Beleza, galera? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece, deixa o like aí, compartilha o vídeo com todos os seus amigos, se inscreve no canal, se ainda não for inscrito, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Ai, Eduardo, você não mostrou o alvo, não mostrou o alvo. Mostro o alvo pra vocês, seus pentelhos. Tá aí o alvo. Foram cinco tirinhos só. Dois pegaram aqui, um aqui, um aqui, e outro aqui. Cinco tirinhos. Bom, né? Tchau! 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 Tchau!